Logo de cara, assim, na abertura do vídeo, eu vou te fazer uma pergunta. De 0 a 10, qual é o seu nível de confiança no futebol do São Paulo Futebol Clube? Comenta aqui. E se você é do tipo que já tá falando por aí, o campeão voltou, meu amigo, cuidado. Um jornalista falou sobre isso e o impacto que pode causar no tricolor. E também apontou o único adversário que pode parar o São Paulo no campeonato paulista. Me aguardem que eu vou mostrar pra vocês. E sobre aquela questão do time alternativo, Júlio Cazares deu a palavra sobre isso. Eu vou mostrar pra vocês no final desse vídeo. Antes, eu peço a gentileza que deixem o like. E pra quem tá chegando agora, meu nome é Renato, sejam todos muito bem-vindos e se inscreve no canal pra dar aquela força. E um recado rápido, esse canal é patrocinado pelo app OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Lá você encontra notícias atualizadas do São Paulo e de milhares de clubes e centenas de ligas do planeta. O aplicativo é tão fera que já não bastasse as notícias atualizadas, aconteceu, ele entrega em tempo real. Agora tá fazendo transmissão de jogos de futebol em HD na tela do seu celular. São jogos do campeonato alemão e do campeonato francês. É só fera. Ele é compatível com Android e iOS e pra baixar é muito fácil. É só vir aqui na descrição do vídeo e clicar no link. E é de graça, vocês não vão pagar nada. Corre que ainda dá tempo. E aí, pessoal, vocês estão realmente felizes com o futebol do São Paulo? Já comentaram aqui o nível de confiança que vocês estão? O meu, eu já vou adiantar que é 10. Já lancei até uma camisa nova, só pra vocês terem uma ideia. E eu gravei até um unbox dela. É aquele formato de vídeo que você tira o produto da embalagem e mostra os detalhes. Eu vou lançar esse vídeo, eu não sei o dia que você tá assistindo esse. Mas, provavelmente, entre quarta ou quinta-feira dessa semana, o vídeo vai pro ar. Então já ativa o sininho pra você receber que tá bem legal. E só pra lembrar, é exatamente uma camiseta igual a essa que eu vou estar presenteando um de vocês quando esse canal completar 100 mil inscritos. E se você quiser dobrar as chances de ganhar essa camisa, é só vir aqui nos comentários e deixar o palpite de qual número que eu mandei estampar nessa camisa aqui. E esse número vocês vão ver naquele vídeo que eu gravei explicando sobre ela, tá? Então, é só aguardar e bora pro conteúdo desse vídeo aqui. Agora é a hora da verdade. Você aí, usa aquela frase, o campeão voltou, que parece até bem inofensiva? Você comenta sobre isso nas redes sociais? Você manda mensagem nos grupos de WhatsApp? Você fala essa frase abertamente no seu convívio familiar ou no meio de amigos? Saiba que um jornalista falou sobre ela e o poder de impacto que pode acontecer no São Paulo. E depois o pessoal da bancada falou o nome de um time que pode atrapalhar a vida do São Paulo no Campeonato Paulista. Vamos ver? Roda aí. Mauro Betting, o campeão voltou? Isso, Zika. Isso, Zika. Nada contra. Pode Zikada, como torcedor. O Jason tinha essa. O Jason. Mais uma hora vai voltar. O Jason era bom. Então, falando do maior campeão em média de títulos do Brasil desde a fundação na 730. Então, não é o normal agora. E também, ah, mas não quer desde 12, desde a Sul-Americana, ok. Mas pense só o que Flamengo e Palmeiras, sobretudo, eles fizeram nesse período só. Em nível de investimento. Então, também não é fácil ganhar. E outras equipes, o próprio Santos, que falamos há pouco, o Corinthians teve momentos impressionantes. O 17 do Corinthians, foi um negócio impressionante. Não se esperava e foi ganhar praticamente tudo. O Grêmio, campeão da América em 17. Enfim, o São Paulo também é uma coisa que deveria dizer. Pô, não ganhou nada e tal. Mas sim, mas gente boa também ganhou. Não foram quaisquer campeões nesse período. Então, digamos, é compreensível. Mas vai pedir passos. É aquilo que a gente já falou no começo do programa. E vou falar até o final dos tempos. Mas que está melhor que a encomenda está. Ontem foi o caso com os reservas. Pô, em clássicos, os 4x0 contra o Santos. Não precisa nem dizer nada. 1x0 contra o Palmeiras. Ah, mas estava desgastado. Estava, sim. Mas de novo, o Allianz Parque com autoridade. Com alternativas táticas. O Daniel Alves voando pela ala direita. Acho que tem que jogar para ali. Reinaldo, quanto mais tiver como ala, melhor. Porque aproveita o melhor do Reinaldo que a frente atrás. Aí você tem uns caras. São referências como o Virenda. Que não precisa nem jogar. E já joga muito só do lado de fora. Agora, o time estava certinho. Como, aliás, é dever dizer, até a pandemia no Paulista do ano passado, eu via mais chance para o São Paulo voltar a ser campeão. E agora? Vamos falar já do Palmeiras. O Palmeiras do jeito que não está. Não sei se vai. Provavelmente até que não vá. O Santos nessa pindaíba. Corinthians com melhores resultados do que o futebol. Hoje, não só pela campanha, para já ser o primeiro classificado. O São Paulo é o favorito. Ah, e Suzica? Não. Não sei para dizer. Quem que vai ser? O meu palpite no bolão agora. Que, aliás, era antes de começar o campeonato. Que é da São Paulo. Mas não imaginava que o São Paulo está tão bem. Não imaginava que a campanha do Palmeiras seria ruim. Não imaginava que o Corinthians, mesmo bem, jogasse tão mal. E o Santos, eu já não imaginava mais nada. Porque o Santos, que você não imagina que não vai dar, dá. Mas, dessa vez, vocês vão dar no Paulista. E talvez, pela bola, claro que no mata-mata, às vezes muda. O Corinthians estava muito mal ano passado e foi até a final. Foi até a final. Então, pela bola, talvez o Bragantino seja o grande adversário. Isso que eu ia falar. O Red Bull Bragantino, que também... Sim, o São Paulo até no confronto direto já venceu. E aquela coisa. É um jogo só, dois, enfim. Mas, hoje, é o São Paulo. O adversário a ser batido por todo mundo no Paulistão é o São Paulo. É, se o Paulistão fosse pontos corridos, o São Paulo já podia levar a taça para casa. Mas, fato é que, quando as decisões vão para mata-mata, o São Paulo tem tido dificuldade. Tem uma partida importante... Agora vira. É, também acho. E aí, pessoal? O que vocês acharam sobre o discurso do Mauro Betting? É claro que quem usa aquela frase, o campeão voltou, logicamente que deve estar bravo agora, né? Pô, o cara não é nem São Paulino ficar dando pitaco. Porque, na cabeça de muitos, se você é São Paulino, você só pode falar no São Paulo. Se você é palmeirense, você só pode falar do Palmeiras. Se você é corintiano, só do Corinthians. É flamenguista, só do Flamengo. E assim por diante, né? As pessoas não colocam lá que o cara é um jornalista. O cara deu a opinião dele. Eu achei muito coerente. Mas sobre a frase, na minha opinião, tanto faz. Não é uma frase que vai tirar o São Paulo do caminho do título. O que tira é descomprometimento. Só isso. Então, enquanto todo mundo estiver unido na mesma ideia, não estiver fazendo panelinha, os jogadores estarem comprometidos dentro de campo, pode ter certeza que o trabalho vai bem longe. Agora, se começar tudo isso, com certeza acabou. Com frase ou sem frase, o trabalho vai pro saco de novo. Mas se for ver pela lógica, o São Paulo tá com três times, hein? O São Paulo tá com três times. Já não bastasse uma diretoria aí que tá trabalhando demais pra tirar o São Paulo daquele buraco que foi colocado. Uma comissão técnica de respeito. Parabéns ao Crespo e toda a argentinada que tá por trás de tudo isso. E aos jogadores que compraram a ideia. Não importa quem entra. O cara já entra com a mesma pegada. E tem muita gente dizendo que o São Paulo botou a molecada, um time alternativo, pra jogar o último jogo do Campeonato Paulista. Deu muito certo, né? Ah, o time alternativo, coisa e tal. Só que o Júlio Cazares chamou atenção pra esse papo de time alternativo. E eu achei bem interessante. Roda aí! São Paulino e São Paulina, mais uma importante vitória. Aqui não tem time alternativo. Todos jogam. Todos jogam. Todos fazem parte do Enec. Todos. Juntos pelo São Paulo. Importante vitória aqui em Tu. Parabéns ao nosso elenco, à nossa comissão técnica. Vamos em frente. Pés no chão, humildade. E seguimos. Juntos pelo São Paulo. Grande. Grande, Júlio Cazares. Agora sim, o São Paulo tem presidente, hein? Esse aparece demais. Enquanto o Leco não aparecia, o Júlio Cazares só falta entrar em campo. É com essa frase. Aqui não tem time alternativo. Todos jogam. Todos fazem parte do elenco. Eu vou terminando o vídeo de hoje. Agradeço demais a presença de cada um de vocês. Deixa o like. E vou ficando por aqui. Um forte abraço. E até a próxima. Vamos, São Paulo!